Gente, o ritual da hidratação capilar é responsável por repor a água e os nutrientes do cabelo que são perdidos diariamente com a química, poluição, radiação solar e o uso do secador e da chapinha. Sem esse tratamento, os cabelos ficam secos, opacos e sem vida. Por isso, é uma etapa indispensável na rotina dos cuidados com os fios. Eu preparei agora, então, uma reportagem com várias dicas para manter aí seu cabelo sempre saudável e com muito brilho. Hoje no Tarabacidade vamos falar da importância de hidratar os cabelos. Quem não ama aqueles cabelos sedosos, com brilho, com movimento, não é mesmo? E quem conversa comigo é a Leila, tudo bom? Tudo bem, e você, Ná? Tudo bom? Tô bem também. A Leila, gente, está há mais de 30 anos na profissão, então vai falar aí super bem sobre o assunto. Sim. Leila, vamos lá, para o pessoal de casa entender. A gente vem no salão, faz escova, faz tintura, faz penteados, enfim, e às vezes acaba deixando a hidratação de lado. Qual que é a importância desse procedimento? Então, Ná, para as clientes que vêm ao salão para fazer coloração, mechas, alisamento, até uma prancha, uma escova, uma babyliss de vez em quando, elas necessitam tratar esse cabelo. Como a gente trata esse cabelo? A química, geralmente, quando você faz uma mecha, você tem que estar fazendo um tratamento no salão e uma manutenção na sua casa, no seu dia a dia. O que é a manutenção? Usando um shampoo bom, uma máscara de qualidade, um shampoo adequado para o seu tipo de cabelo. Se você tem luzes, você tem um tipo de shampoo que você tem que estar usando. Se você tem alisamento, é outro tipo de shampoo que você tem que estar usando. Então, a importância de você estar vindo ao salão fazer um tratamento nesse fio que foi agredido, passado por um processo químico, é muito importante. Leila, para quem não costuma fazer procedimentos no cabelo, enfim, secar com secador, a hidratação também tem que ser feita? Sim, o cabelo natural também precisa de uma boa hidratação. O cabelo natural, ele ainda exige até um pouco mais de cuidado do que o cabelo com a química. Por quê? Porque o cabelo natural, ele geralmente é oleoso na raiz e seco nas pontas. Então, esse cabelo precisa ser tratado também. Ele necessita de uma hidratação, de um tratamento no salão e uma manutenção em casa também. Leila, quantas hidratações que a gente precisa estar fazendo? Como que funciona essa conta? Ou a gente olha para o cabelo e fala, nossa, está seco, precisa de uma hidratação. Pois é, funciona assim. Cabelos com mechas. Geralmente, no meu salão, eu trato esse cabelo antes de receber essa química. Durante a gente estar fazendo essa química, eu também estou tratando. E depois, a cliente tem que retornar ao meu salão para fazer esse tratamento, tá? E o que acontece? Eu passo para ela, um passo a passo, para ela estar fazendo em casa, usando um shampoo de qualidade, uma máscara de qualidade, para que aquelas pontas não fiquem finas. Porque com a descoloração, a gente vai retirando todo o nutriente desse cabelo, toda a massa, toda a água, e esse cabelo começa a ficar fragilizado. O dia a dia, você está sempre com rabicol, está sempre com a babyliss, um secador, uma prancha. Esse cabelo precisa ser tratado novamente, porque ele sofreu um processo químico antes. Então, ele tem que ser tratado durante e depois. Agora, eu quero que você dê algumas dicas aí para o pessoal de casa, que às vezes não tem o hábito, ou não consegue estar indo no salão sempre. Como que eles podem estar cuidando desses cabelos? Além ali de um shampoo de qualidade, de escolher o shampoo certo para cada cabelo. Mas como que ele pode estar fazendo uma hidratação ou um cuidado a mais em casa? Em casa. Geralmente, quem não tem o hábito de estar sempre no salão, que não tem, geralmente, esse cuidado, tem que estar hidratando esse cabelo. Compre uma máscara boa, de sua qualidade, uma vez na semana. Se é um cabelo natural, uma vez na semana seria o ideal. Se é um cabelo químico, com bastante química, geralmente a gente faz duas vezes durante 30 dias. Duas máscaras durante 30 dias, cada 15 dias. Depois, você dá um espaço de uma vez cada 30 dias, e depois você só vai mantendo esse cabelo. E como que funciona para o pessoal de casa entender? Essa máscara passa, deixa um pouquinho no cabelo? Hoje, os produtos extra, eles estão muito bons. Produtos instantâneos, que deixa de 5 a 15, 10 minutos, não é mais aquele que você passa e fica o dia todo com aquela máscara no cabelo. Lavei meu cabelo cedo, eu tô com a máscara até de noite, vou dormir com essa máscara. Não, gente. Hoje, os produtos que estão no mercado, eles são os de passar, deixar de 5 a 15 minutos, enxagou. Geralmente é assim, ó. Funciona. Lava esse cabelo bem lavado com shampoo, aplica a máscara, retira ela com 10 a 15 minutos, e condiciona esse cabelo, e daí enxagoa, sempre enxagoando, todas as vezes, tanto a máscara como o condicionador. E depois, pode secar natural ou fazer uma escova nesse cabelo. Perfeito. Vocês viram aí algumas imagens já da Leila aplicando o produto no cabelo da Bombom, inclusive um super beijo pra Bombom, que é a nossa modelo do dia. Qual que é essa hidratação que você tá fazendo nela? É um tratamento que eu estou fazendo no cabelo dela. É uma cera vegana, que ela vai colocar todos os nutrientes que esse cabelo dela tá precisando. É um cabelo tinturado, ela faz a tintura dela a cada 15 dias, ela mantém a raiz dela, e ela tem um pouco de mesh. Então, a gente precisa devolver esses nutrientes pra esse cabelo, pra que esse fio fique macio, com bastante brilho, e inteiro. Porque ela teve um Covid, e ela teve uma queda muito grande de cabelo. Então, a gente tá tratando esse cabelo com essa cera vegana, que esse é um tratamento. Aí, depois, a gente mantém com uma hidratação. Perfeito. Legal você falar isso, porque muita gente que teve essa doença, e infelizmente teve esse problema na sequência, de queda capilar muito grande. E não só isso, né? Tem toda a questão da alimentação. Eu que fiquei grávida do Benja também, durante e o após, perdi muito cabelo. E a gente tem que estar cuidando, então. Sim. Esse tratamento, a gente tá aplicando bastante em clientes minhas, que teve o Covid e teve uma queda muito violenta de cabelo. Então, o que sobrou na cabeça, a gente tá tratando esse fio, pra que ele continue saudável, com bastante brilho. Pra gente encerrar, além da hidratação, a gente pode estar cortando essas pontinhas, o que mais pode estar sendo feito? É muito importante, mesmo você que quer deixar o seu cabelo crescer, que quer esse cabelo longo, sempre estar dando uma podadinha nessas pontas, sempre estar cuidando, porque se você não cortar nunca, e ao salão cortar o cabelo, você vai ver que o seu cabelo vai ficar sempre parado. Ele não vai dar aquela, tirando aquelas pontas feias, ele não vai estar sempre crescendo bonito. Então, é muito importante você estar sempre ali cuidando nessa ponta desse cabelo. Leila, gostaria de agradecer a sua participação. Inclusive, gente, é a Leila, é a Bombom, tem também a Raquel, aqui do Salão da Leila, que cuidam de mim. Então, um prazer estar aqui. Obrigada. Amo receber o cuidado, a energia que essas meninas têm, vocês não têm noção. Aproveita e passa a rede social aí pro pessoal que está em casa acompanhando. Se alguém tiver alguma dúvida, querer tirar alguma dúvida sobre tratamento, hidratação, pode me chamar ali no meu Instagram, arroba Leila Coifer, tá? A gente está respondendo vocês. Um super beijo e muito obrigada. Obrigada, obrigada.